Neste domingo, astros de sangue, mistério e morte na trajetória de um homem que desejava apenas ter uma família. Vou descobrir quem é realmente o meu padrasto. Um assassino cruel, aterrorizando uma pequena cidade. Solte meu filho, seu desgraçado! O Padrasto 3, cinema na TV. Neste domingo, 15 para as 8.